Finalmente, chegamos no último módulo do curso de Introdução à Entrevista do Grasshopper. Vamos lá! Vamos lá! Já começou bem interessante. Ele diz que no último tópico desse curso, você responderá uma pergunta de uma entrevista que rolou na Google. Ele já diz que não vai ser fácil, mas que você tem tudo que precisa para poder responder. Então, vamos fazer isso juntos. Um string pode ser subsequência de outro string. Claro, a gente sabe disso. Se todos os seus caracteres estiverem nela na mesma ordem. Beleza. Então, Relow é uma subsequência de Help Love Everyone, porque Relow aparece na segunda string. Na mesma ordem que Relow. Cadê? Nem percebi isso. Ab não é uma sequência de Bele. Buzz é uma subsequência de Abacus, porque Buzz aparecem todos na mesma ordem. Eu acho que não precisa estar, para o que ele está falando, não precisa estar sequenciado. Do tipo, o B, o U e o S apareceram mesmo com algumas letras no caminho, mas apareceram dentro e na... Não é um substring. Não é uma substring. É uma subsequência mesmo. Então, Cam é uma subsequência de aqui. C, A, N. Imagine que você recebeu um dicionário de palavras e um string gigante aí. Você poderia escrever um algoritmo para encontrar as palavras mais longas do dicionário, que é subsequência de string. Dá. Dá para escrever assim. Escreve uma função que pega uma string, string subsequence, e um array de strings, que vai ser o dicionário. E a função deve retornar a string mais longa, que é uma subsequência de string sequence. Beleza. Então, você vai ter uma string sequence, vai ter um dicionário e ele quer o mais longo. O mais longo, a serida correta seria a Apple, porque ela é a maior. Essa daqui é até uma palavra maior, né? Mas ela não está aqui dentro. Apple, é. Apple, ela está aqui dentro. Então, vai lá. Eu acho que vai ser isso que a gente vai fazer nos próximos módulos, né? Nos próximos exercícios, melhor dizendo. Qual é a string que é a subsequência mais longa de Hold the Door? Espera aí, eu peguei essa referência. Mas beleza. Hot. Hot é? Uma subsequência, não sei se é maior. Nossa. Nossa. Hold on. Parabéns, Google. Parabéns. Me surpreendeu. Quem pegou, pegou. Se quem não pegou, qualquer coisa que eu falar sobre isso, é esposa. Então... Podemos começar abordando como encontrar a palavra mais longa. Beleza. Pelo que deu a entender, é justamente isso. Ele deu esse desafio. Como é que você sabe qual é, de uma sequência de strings, várias strings no caso, né? Qual delas é uma subsequência de uma string zona que tem o maior comprimento? Então, eu acho que ele vai começar a trabalhar nisso. Ele primeiro diz como é que a gente descobre qual é uma palavra longa, né? Como encontrar a palavra mais longa. Pense quais seriam os parâmetros que a função deve ter. Um string, um array de strings, né? Porque eu só quero a mais longa nesse array. Agora, você sabe que a função pega um array de strings, é preciso pensar o que ela produz e retorna. Ela retorna um string, porque a gente quer a string mais longa. Ele não pediu o comprimento, né? Até onde eu sei. Ele não pediu o comprimento. Ele pediu só a string mais longa. Então, é um string. Para encontrar a string mais longa em um array, é preciso saber o comprimento de cada string. Beleza. Cada linguagem tem a sua forma. Tem o length, tem o... Algumas linguagens tem o length, algumas linguagens tem o count. Aqui a gente está usando o length. Então, ele está pesquisando, né? Aqui ele usa um for. Um for... Que é de... Eu esqueci o nomezinho que ele dá para esse for. Mas é o for que ele pega por elemento, né? É o for off. Ele chama de for off. Então, ele pega por elemento. E aqui ele pega... É um for clássico. Ele pega pelo índice. As duas funcionam. A função também precisa saber quando o string que está verificando é maior do que todo verificado. Beleza. Realmente, você tem que ir verificando aí. Por exemplo, uma tem tamanho 2. Se aparecer uma que tenha maior tamanho do que 2, aí você substitui ela, talvez, numa variável adicional. Então, como você poderia manter o controle? Mantenha o registro. Imprime. Imprimir não vai funcionar, né? Porque você perde essa informação. Cria uma variável de saída que começa com o string vazio e atualiza. É... É... É isso aqui. Você pega uma vazia, né? A vazia vai ser sempre a menor possível. E vai atualizando sempre que for mais longa do que essa. E você vai ter que sempre comparar com essa. Em seguida, a função deve fazer uma comparação entre cada string e tá. Beleza. Então, se for maior... Ele tá fazendo muito mastigadinho aqui, o que é muito bom do Grasshopper, né? E aí a gente vai conversando em cima. Como você poderia utilizar cada vez for menor do string que está sendo comparada? Deixa eu ver. Atualizar. Pra atualizar, eu vou usar esse aqui, ó. Por que não é o primeiro? Porque se eu atualizasse a palavra, ele ia fazer uma duplicação, né? Eu já teria passado por uma palavra antes que estava temporariamente armazenada na palavra mais longa. E aí eu colocaria ela numa nova palavra. Não faria sentido isso. O último, ele substituiria a palavra mais longa pelo tamanho. E a gente não tá lidando. Essa variável aqui é um string. Isso daqui é um inteiro. Não faz sentido. Então, essa do meio. Excelente. Vamos revisar. Eu vou dar uma puxada aqui, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Vai lá. Hora de pôr a mão na massa. Finalmente. O que a gente gosta de fazer. Complete a função para que ela pegue um array de subsequências e encontre a subsequência mais longa. Então, vai ter um array e ele tem que retornar apple. É porque aqui, ó. Ele tá passando só... Complete a função para que ela pegue um array de subsequências e encontre a subsequência mais longa. Ele retornar array. Apple ele retornar... Então, é só. Ele não tá fazendo ainda aquele negócio de... É... Pegar uma string grandona e uma lista de stringzinhas e ver qual é a maior que cabe nessa. Ele não tá fazendo isso ainda. Pelo que eu entendi aqui, ele só pega qual é a palavra maior. Então, eu vou fazer nesse caminho, tá? Se tiver errado, a gente vê. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é um let. Eu vou chamar de temp aqui. Vai ser minha temp horária. Eu vou colocar uma string vazia nela. Depois disso, eu posso rodar um for off, que eu acho que fica mais claro, né? Então, aqui eu vou pegar uma coisa que eu posso chamar de palavra mesmo, né? Mas vamos botar em inglês, word. E aí, eu vou colocar aqui... Aqui é esse arrayzinho que a gente tá recebendo, né? Então, cadê ele? Array. Beleza. Daí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma comparação. Se é array... Array não, né? Word. Cadê world? Word? Não, world é mundo. Word. A informação que eu quero dele é o tamanho. Pronto. Length. For maior do que o que eu já tenho em temp, que vai começar com zero. Então, qualquer coisa vai ser maior. Então, eu pego aqui temp. Cadê temp? Temp, quanto tamanho. Eu vou substituir temp por palavra. Cadê palavra? E no final de tudo aqui, fora do for, eu retorno temp. E é isso. Imagina que vai funcionar. Vamos ver. Show. Beleza. Isso é parte do problema. A gente sabe como pegar a maior em uma lista. Vamos seguir. Fazendo um mapa. Para verificar se uma palavra na array é uma subsequência de string, é importante saber quais caracteres estão na string sequence e onde eles aparecem. Para isso, podemos transformar a string em um objeto. Para cada caractere na string se retorna uma propriedade. Ele está dando uma sugestão de como resolver usando o map, pelo que eu entendi. Que é aquele objeto com os índices que ele aparece. Então, beleza. Vamos ver se ele segue com esse caminho. É, exatamente isso. Então, balloon. B aparece na 0. A aparece na 1. L aparece duas vezes. Então, aparece na 2 e na 3. O aparece duas vezes. Então, aparece na 4 e na 5. Então, é bem isso. Ele fez um map, um dicionário. Essa estrutura tem vários nomes. Algumas linguagens chamam só de object. Algumas de map. Map é o que você vai achar com mais facilidade. Mas, também, em Python, por exemplo. Isso daí é um dicionário. É o comportamento que tem, por exemplo, com JSON também. Então, por aí vai. Mas, ele fez esse mapzinho aqui. Onde a chave é o caractere que tem na string. E o elemento mesmo, que essa chave está relacionada. É uma lista que diz as posições onde essa letra aparece. Beleza. Fez uma decupagem da palavra. Vamos seguindo. Que string o objeto a seguir representa? B aparece na primeira. Então, é BOOM. Show. Fácil. Ele está ensinando como é que isso funciona. Existem várias maneiras de fazer um objeto a partir de um string. A seguinte função usa um laço for clássico. E um if statement. E um método push para criar o objeto. Tá. Então, vamos analisar. Deixa eu até dar uma aumentadinha aqui. Será que dá ruim? Finalizar aqui. É porque ele não deixa a identação nessa parte. Fica mais difícil de ver. Então, a gente vai ter uma função que vai receber um string. Vai criar um map vazio. E para cada letra nessa string que está percorrendo. Ele pega a letra e poderia ter usado um for off. Em vez de um for clássico. E aí, não precisaria dessa linha aqui. Mas tudo bem. Aí, ele vai verificar se existe uma posição. Se existe uma... Se essa letra já é uma chave do mapa. Se esse caractere já é uma chave do mapa. Ele só adiciona. Ele faz um push. E adiciona na lista que está lá. Porque a gente já botou a lista. Caso não seja. Aí sim. Ele cria uma lista. Isso daqui é uma sintaxe. De criação de lista. Onde você já coloca um elemento dentro da lista. Funciona em várias linguagens. Tá. Ele vai explicar isso tudo que eu falei. Então, não tem por que a gente ver isso. Ih, cliquei errado. Pensei que eu estava passando. Mas beleza. Fácil. A na primeira. B. Pronto. É essa aqui. Beleza. E vai revisar. Vamos passar. Voado aqui. Porque. Ele com certeza vai pedir para a gente fazer. No código. Show. Já está aqui. MapString. Então, a gente vai fazer exatamente o que ele fez. Vamos fazer com o for off. Tá. A primeira coisa que ele pede. É que eu crie um map. Então, eu vou fazer let. Chama de map. E ele vai ser um map vazio aqui. Vou criar um map vazio. Pronto. Beleza. Ele vai ficar com essa sintaxezinha. Mas é só porque é do Great Hopper. Tá. Igual aí sim um número zero. Que vai ser. Quem eu vou interar, né. Enquanto i for menor que. String. Cadê String? Ponto. Length. Cadê? Ponto Length. E aqui, finalmente. I. Itero I. Beleza. Agora eu tenho os índices. E agora é só fazer um if else. Se o meu mapzinho. Ele já tiver. Calma. Não era isso. Map. Aí eu encaixo, né. Beleza. Se ele já tiver. O meu. Min String. Na posição i. Ou seja. O meu caractere. Cadê? String. Na posição i. Se ele já tiver isso. Se ele já tiver. Cara. É porque. Essa sintaxe. Tá ficando muito feia. Porque ele sempre tem que deixar. Esses espacinhos. Pra caso a gente queira fazer alguma coisa. Mas. Tá. Tá horrível. Show. Não. Mas eu acho que nem tem como fungir disso. Deixa eu deletar isso aqui. Então. Vê. Eu quero saber se. Map. Na posição. Na chave. Na verdade. É. String. Que é quem eu estou recebendo aqui. Então. String. E aí é String. Na posição i. Pronto. Agora ficou mais organizado. Agora. Se isso daqui. Funcionar. Ou seja. Se ele não for nulo. O que eu vou fazer. É dar um push nisso. Então. Map. Bota aqui. String. Bota aqui. I. É isso mesmo? É isso mesmo. Isso daqui. Eu vou fazer. Pronto. Vou fazer um push. Eu vou dar um push. No próprio i. Então. Eu estou passando de letra por letra. Se. Essa letra. Já está no. Já é uma chave do meu map. Então. É porque. Ela já entrou em outra posição. E eu vou adicionar essa posição. Se não. Aí sim. Eu posso fazer aqui. Um map. É. A chave. String. Na posição. I. E isso daqui. Vai ser igual. No caso. Vai ser igual. É. Recebe. Né. Uma nova lista. Onde. Tenho. O elemento i. Teoricamente. É isso. É só isso que eu tenho que fazer. Né. O resto aqui. Ele já. Já mostra para mim. Dentro da variável. Ah. Eu tenho que retornar esse map. Né. Faltou retornar. Calma. Assim que terminar o for aqui. Aqui embaixo do for. Faço um return. O map. Show. Perfeito. A gente já está quase lá. Então. Comparação das letras. Depois de transformar o string. Em string sequence. E em. Na verdade. A string. Né. Que a gente quer comparar. Depois de transformar a string. String sequence. Em objeto. Ou seja. Depois de mapear ela. Do jeito que a gente fez. É possível comparar. Comparar. Com uma string. Num dicionário. Para descobrir. Se ela é uma subsequência. Vamos ver. Como é que a gente faz isso. Para começar. Vamos escrever uma função. Que verifica. Se todos os caracteres. Em um string. Existem. Como propriedades. No objeto. E ela retorna. True or false. Estamos apenas. Verificando. Se os caracteres. Os caracteres. Existem. Podemos verificar. Se estão na ordem. Mais tarde. Então. Vamos ver se existem. O que é que uma função dessa. Vai ter como entrada. Ela vai ter. Um objeto. Com certeza. Então. Um string. E um objeto. Que foi feito. Com outro string. Acho que é isso. Pronto. Massa. O que a função retorna. Um string. True or false. Todos os caracteres. True or false. Como você poderia verificar. Se as letras. As letras de um string. Existem como propriedade. No objeto. Você vai. Para cada uma das letras. Na palavra. Então. Toda esse. Toda esse estrutura. Está certa. Ela. É. Aqui. É esse daqui. Por quê? Porque. Cada letra. Na palavra. Ela vai ser. Uma letra. Já vai retornar. Um caractere. Aqui. E isso. Já vai ser. A chave. Que se espera aqui. Se você faz. Essa conversão. Aqui. Para. Para string. Botando essas duas aspas. Nem sempre. Isso vai dar certo. Porque. Não necessariamente. A chave. Precisa estar em string. E aqui. Muito menos. Esse ponto. Então. É esse aqui. Esse ponto. É para propriedade. Não tem nada a ver. Não é uma propriedade. É uma chave. Se a caractere. String. Existir. Como uma propriedade. No objeto. É. É engraçado. Ele falar isso. Mas. A gente chama isso daqui. De chave. Tá. Em geral. A gente chama de chave. Nenhuma ação. Precisa ocorrer. E o laço. Deve simplesmente. Continuar. A verificar. O próximo caractere. Na string. Se não. Existe essa propriedade. Então. Sabendo que a string. Não pode ser uma subsequência. Então. Ela já deve retornar falso. Qual o orif. Então. É basicamente. Se funcionou. O orif. Eu estou assistindo muito máfia. Se funcionou. Ele. Vai fazer alguma coisa. Que ele não está se importando. Tanto agora. Mas. Se não funcionou. O que é que a gente faz? A gente não retorna falso. Se funcionou. Com certeza. A gente não faz um console. Pondo logo falso. Que isso não para. Execução. A gente simplesmente. Retorna falso. Se a função. Passar por todo o laço. Sem retornar falso. Então. Quer dizer que é verdadeira. Então. Lá no finalzinho. A gente coloca. Olha. Após o laço for. A gente bota um true. Revisão. Blá. 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 A gente já viu tudo isso. E a gente vai ver de novo. No código. A função. Compara letras. Possui uma. String. E um objeto. Beleza. É o. Word. E. Object. Verifique se cada letra em Word existe como uma propriedade em Object. Se alguma delas não puder ser encontrada. Você retorna falso. Se passar por todas e nenhuma retorna falso. Ou seja. Você conseguiu achar todas. Aí. Beleza. Você retorna. Retorna. De novo isso. Você retorna true. Mas vamos lá. For of. Sempre uso for of. A não ser que eu precise dos índices. Né. Então. Eu vou chamar aqui de. Letter. Letter. Letra. 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 Na verdade. Se. O objeto. Cadê o object. Tiver. É. Essa letra. Ou seja. Se isso daqui não for nulo. Então. Nulo é falseável. Então. Se tiver essa letra. Na verdade. Se tiver essa letra. Ele não faz nada. Né. Se não tiver essa letra. Aí. Ele retorna falso. Então. Daria pra. É. Eu posso simplesmente botar um return false aqui. Return. False. E aí. Fora desse for. Se ele passar por tudo isso daqui. E não encontrar nenhuma que seja falseável. Ou seja. Que não exista na palavra. Aí. Então. Quer dizer que todas as letras existem. Você pode retornar true. Eu acho que isso já vai. Não vai não? Vai. Simples. E por fim. A gente vai verificar a ordem. E depois a gente. Como o nome diz. O nome do. Módulo diz. Junta tudo. Para que um string. Seja uma subsequência. De outra string. Todas. As suas letras. Devem aparecer na mesma ordem. No desafio anterior. Você escreveu uma função. Que verificava. Se todas as letras aparecem. Vamos pensar agora. Como podemos verificar. Se elas estão na ordem certa. Show. Quando um carácter de um string. For encontrado em string. For encontrado em string. Seguro. Vamos chamar isso de min index. Podemos escrever uma função auxiliar. Na verdade. A gente está escrevendo várias. Para usar na função compare letters. A função auxiliar. Pegará o min index. E a array de índices. Onde o caráctere atual. Aparece em string. Seguro. Quando a função. Encontra um índice. Que é maior. Do que min index. Min index. Ela vai retornar. Esse índice mais um. Vai dar um shift. Vai andar para frente. Se ela não conseguir encontrar. Ela retorna falso. Para a execução. O que a função. Terá como entrada. Beleza. O que é que essa função. Essa até agora. É mais complexa. Mais abstrata. Então vamos tentar entender. O que essa função. Terá como entrada. Ele já mandou ambos aqui. Mas quais são os ambos. Dos outros dois. Array de índices. De índices. Em que um caráctere. Aparece em string. Seconds. Beleza. Vai ter que ter. Um índice. Onde começar a procurar. Um min index. Então é ambos mesmo. O que é que a função retorna. Ela pode retornar duas coisas. Ou um índice mais um. Foi o que ele falou aqui. Ou um índice mais um. Ou falso. Então é essa daqui. Ou um índice mais um. Ou falso. Não é nenhum desses. Como você pode verificar. Se há um índice. Em índices. Que é maior. Ou igual a min index. Então. Beleza. Você vai ter a lista de índices. De índices. E aí você vai. Iterar sobre ela. Usando um for. Já tem vários aqui. A estrutura de for é a mesma. O que importa é a de dentro. Ele quer saber se é maior ou igual. Então. É esse primeiro. Se índices for maior ou igual a min index. Os outros não fazem sentido. Esse daqui. Porque não é maior ou igual. Show. Se o teste for verdadeiro. O caractere está na posição certa. Para ser uma subsequência. A função deve parar. E retornar o índice mais um. Qual bloco retorna o índice mais um. Então. Justamente. Se for maior ou igual. Ele vai retornar o índice mais um. Que é esse daqui. Se a função passa por todo o laço. E não encontrou nenhum índice. Nenhum índice. Que é maior ou igual a min index. Ele retorna falso. E para a execução da função. Então. Vai ser isso daqui. A gente vai ver onde é que ele retorna falso. Não é dentro do for. Tá. Aqui é dentro do for. Então. Ele só testaria o primeiro índice. E já retornaria falso. Se não fosse. Já pararia. Então. Não é o que a gente quer. É aqui. Fora do for. Console.log. Não para nada. Não retorna nada. Não faz sentido. Então. É essa aqui. Fora do for. Beleza. A gente revisa fazendo. Lá no projeto. No lugar certo. Beleza. Complete o find next index. Você deve pegar um array de índices. E um min index. E verificar se todos eles são maiores. Se for. Você soma um. Se não. Retorna falso. Beleza. Os dois já estão aqui. Eu vou fazer um for off normal. E para cada. Vou chamar aqui de índice. Índice. Em array. Aqui ó. Array. Eu vou fazer uma verificação. Se. Índice. Cadê índice? For maior ou igual. A. Min index. Eu faço. Eu retorno ele. O próprio index. Cadê ele? Index. 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 É índice. Mais. Número. 1. Se eu passo por todo esse for. E eu não encontro. Aí beleza. Eu posso retornar falso. Porque realmente eu testei todas. E não encontrei. Então. Só dou falso. Opa. Se o teste for verdadeiro. O laço deve retornar o índice mais 1. Por exemplo. Return índice mais 1. Ah. Então. Isso daqui é ao contrário. Eu vou retornar falso aqui. Eu acho que é isso então. Vou retornar falso aqui. E aqui sim. Eu retorno. Não. Calma. Se o teste for verdadeiro. O laço deve retornar. Que índice mais 1. Então não. O falso é aqui mesmo. Então se o índice for maior. Do que. Vai ficar assim. Um dos índices. Qualquer um deles. É maior ou igual ao min index. Então. Eu vou retornar. Se ele for. Eu vou retornar o índice. Mais. Número 1. É isso. Não era isso que tinha antes. O que é que eu estou fazendo errado? Foi. Oxi. Bizarro. Tá. Beleza. Atualização na pesquisa das palavras. Nossa. Já está com 30 minutos esse vídeo. Vamos embora. Em uma lição anterior. Você criou uma função que verificava se cada caractere em um string existe. Em um objeto mapeado de outro string. Beleza. Fiz isso mesmo. A função para comparar letras não verificou se os caracteres estavam na ordem certa. Mas apenas se existia. Agora podemos pensar em como podemos atualizar a função para que ela também verifique a ordem. Beleza. Show. A gente vai aprimorando. Primeiro vamos mudar o nome da função. O que essa função precisa controlar? Um índice que pode ser usado para determinar se um caractere está na ordem certa. O alinhamento dos planetas. Não. Mas aí o Crayhopper nem tentou, cara. O alinhamento dos planetas. Nossa senhora. Cacá. A função, essa subsequência, precisará acompanhar o índice para saber se cada caractere está procurando. Que se está procurando vem após o último caractere. Então vamos declarar uma variável, a famosa variável auxiliar para nos auxiliar com isso. Defina esse valor como o zero por enquanto. Ele começa o min index como o zero. E ele vai sendo atualizado. Atualmente a função verifica se o caractere existe como uma propriedade no objeto map. Mas não faz nada se a propriedade for encontrada. O que ele deve fazer? Ele bota esse código aí. Usar a função para o... A função deve usar o min index para verificar se o caractere atual está na ordem. Retornar to ou nada. Eu acho que é isso. Qual função auxiliar que a gente já criou pode ser usada com o min index para verificar o que a gente acabou de criar? Que é o findNextIndex. Tranquilo. Vamos usar a função findNextIndex que você acabou de criar para atualizar o min index se um caractere for encontrado no mapa do objeto. Beleza. Ele só jogou essa linha aqui. Min index igual a nextIndex. Ele passa o... O map, né? Com a letra. E o index. O min index. Vamos olhar mais de perto. Bom. Tem essa linha zona, né? A função findNextIndex pesquisar através da array de índices contidos em mapLetter. A função vai retornar o número mais próximo do índice válido ou então falso. Lembrando que esse mapLetter, ele vai ter o... A letra, né? Essa letra que a gente está passando por chave. E aí, digamos que seja... Digamos que seja não. É as posições que a letra estão. Então, vai ter lá, por exemplo, uma lista que vai ter 0, 2 e 3. Se a letra aparecer nessas funções. Que a gente fez lá no começo do vídeo. Que realmente é um problema complexo. Como ele disse, é um problema que já serviu de entrevista na própria Google. Então, beleza. Ela vai retornar falso se não for uma subsequência e aí já para isso. Aí, revisar. A gente revisa no código. Beleza. Show. Está enorme agora. A função é subsequência contém o código da função compare as letras. De um desafio anterior. Apenas o... O código dentro de... É uma subsequência precisa ser editado. Atualiza essa função para manter o conteúdo do índice. Então, a gente vai criar aqui. Deixa eu criar aqui um let. Cadê o let? Let, let, let. Aqui. Let. Min. Index. E a gente pode começar isso daqui com o número 0. Show. Se houver um caractere que precisa ser atualizado. No mapa, o índice deve ser atualizado. Chamando a função findNextIndex. Ou seja, se rolar essa parada aqui dentro. Eu vou pegar aqui o meu... Aqui eu acabei de criar. Cadê ele? O MinIndex. E ele vai passar agora a ser o findNextIndex. O findNextIndex recebe duas paradinhas, né? Mas eu vou ter que fazer até uma verificação nisso. Mas ele recebe duas paradas. Que é... O... A letra, né? O array, na verdade. Então, o map. Na letra. Opa, não é isso. Aqui, map. Na letra. Então, lembrando que esse map letra. Ele pega a letra que está servindo de chave. E mostra a... Retorna a lista, né? E eu passo aqui também o MinIndex. Foi assim que a gente programou. Essa terceira coisa não existe. Então, eu nem vou mexer nela. E aí, ele pede para que se isso daqui for falso. A parada retorne falsa. Então, eu vou fazer uma verificação rápida aqui. Se MinIndex... Cadê? MinIndex. Foi igual a falso. Então, eu já boto um return false aqui. Vamos ver? Na primeira linha da declaração de função. Declare uma variável para armazenar o índice da letra atual. Defina o seu valor para zero. Eu acho que foi porque eu esqueci de retornar aqui, né? Esse cara retorna true false. Não. Esse cara aqui, ele tem que estar do lado de fora. Eu consigo mover? Não consigo mover. Então, vamos deletar. Show. Quase lá. Todas as peças. Finalmente, a gente vai juntar tudo. Depois de 36 minutos de vídeo. Você criou todas as peças que precisa para finalmente resolver o problema da entrevista. Escreva uma função que pega um string e um array de dicionário e retorna a maior subsequência. É o que a gente queria lá no começo do vídeo. Esse é o desafio da Google, né? Como lembrete. Aí ele está explicando, né? Que iup é uma subsequência de syrupe. Porque iup está dentro e ele contém e ele tem a mesma ordem. O que é que ele... Quais são as entradas? Um string e um array de string. Um string e um mapa. Um array. É um string e um array de string. Várias stringzinhas e um stringzona. Revisar as quatro funções. A palavra mais longa. Ele define qual é a palavra mais longa dentro de um string. Então, qual código daria para a opaca, né? Então... Esse daqui. Que a gente já fez esse código. MapString. Ele recebe um string e separa em um map. Então, acho que ele vai fazer a mesma coisa, né? Quais são as chaves no objeto zig-zag? As chaves... É essa aqui. Z. Z vai ter, por exemplo, 0 e 4. I vai ter só 1. G vai ter 2 e 6. E por aí vai. FindNextIndex. Ele pega o menor. O mínimo. Para começar a pesquisar, né? E ver se ele está ali dentro. Então... Se ele tem um próximo. Então... E o... Se é uma subsequência. A gente... Pega um string e um mapa de objeto. E retorna True or False. Se for uma sequência independente da ordem. Da inicial. Então, qual função vai ser chamada dentro da outra? A FindNextIndex é chamada dentro de subsequência. Porque a gente usa ela para... Desculpa... Opa! Não é isso. Então, deixa eu ver. Ah, não. Eu só li errado. Foi mal. Eu falei uma coisa e cliquei na outra, né? A FindNextIndex é chamada dentro de... Está gravado que eu falei uma coisa e cliquei na outra. Como podemos criar uma lista de todas as subsequências de string sequence? Faça um laço em que cada palavra é no dicionário. Teste cada palavra usando essa subsequência. Adicione as palavras que passam no teste em um array. Pode ser. Vamos ver. Faça um laço pelas letras de string sequence. Teste a letra usando... Não. Não faz sentido isso. Teste o dicionário usando FindNextIndex. Eu acho que é esse primeiro, cara. E vamos, finalmente, para o Juntando Tudo, que dá o nome ao módulo e que finaliza nosso curso de introdução à entrevista do Redhopper. Vamos ver se é difícil mesmo. Nesse desafio, você usará as funções, aquelas quatro funções que a gente criou, nos desafios anteriores para resolver essa questão desafiadora de uma entrevista da Google. Do Google, né? Pelo que ele botou ali. Dado um string e um array de strings, encontre a palavra mais longa no dicionário, que é uma subsequência de string sequences. Beleza. Essa é basicamente a descrição do desafio. MapString faz uma coisa. Transforma o string em um objeto a ser usado. E substring verifica-se e... Beleza. Eu acho que é de boa. Então, eu vou fazer assim. Eu tenho a string e eu tenho o dicionário. O dicionário... Os termos podem parecer confusos, porque dicionário... Ele está indo ao pé da letra aqui, né? Uma lista de várias palavras. Porque eu posso falar... Posso me referir a dicionário aqui como map. O map, que é aqui, é dicionário, por exemplo, em Python, que foi onde eu vi essa estrutura pela primeira vez. Então, se ficar confuso, lembre-se que o que ele está chamando de dicionário aqui é basicamente uma lista de palavras. E aqui a gente tem a palavrona. Como ele fala aqui, ó. Javascript. Na verdade, eu nem sei se é isso que ele fala. Então, é isso mesmo. Então, isso daqui é a lista. Eu quero ver se art, vascular, avast, javas e var... VAR e VAT estão dentro de Javascript. Na verdade, estão dentro de Javascript não, né? Qual é a maior dentro de Javascript? Porque a gente sabe que a resposta vai ser avast. Então, vê. A palavra mais longa é o que a gente vai usar por último. Eu imagino. Porque de todas as palavras que estarão dentro, a gente vai ver qual é a mais longa. MapString. Então, vamos usar primeiro o MapString. Eu vou fazer letMap Vai ser igual a nossa funçãozinha MapString Que recebe basicamente a string que está vindo como parâmetro. Show. É isso. E aí, eu vou usar essa isubsequence para criar um array de strings. Então, eu vou criar aqui um let Que vai ser... Vou chamar aqui lista de poss... Lista de... Para ser bem didático De quem é substring Eu vou verificar todas as palavras que são substring E aí, eu vou fazer aqui... Vou usar a... Substring não. Subsequência, tá? Substring é outra coisa, né? Estou confundindo aqui só porque é parecido E aí, eu vou usar... Na verdade, eu vou fazer isso dentro de um for, né? Então, for off Para cada um. Deixa eu pensar aqui. Isso tudo está acontecendo dentro de um for, tá? Então, calma. Vamos organizar esses pensamentos. Deixa eu teletar tudo. Você já chegou aqui, esse vídeo tem 42 minutos. Então, se você chegou até aqui, você está interessado. Vamos lá. Eu quero criar uma lista Para usar essa string mais longa. Mas dentro dessa lista, não pode ser essa lista aqui Porque tem que ser só as que são subsequência. Então, beleza. Eu preciso criar essa lista. Eu vou criar aqui let Lista Candidatas E vou botar ela vazia por enquanto. Show? Daí, eu vou fazer um for off Para ver cada Palavra No tal do dicionário dele aí. E aí, com essa palavra Aí sim, eu vou usar mapString e subsequence Para primeiro decompor essa palavra, né? Letra por letra e posição por posição E substring para verificar Se ela é uma substring mesmo. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou criar aqui um let Map Que vai ter o mapString Aqui, ó MapString Palavra Show! Com esse map é que eu vou trabalhar. Se eu esqueci, por exemplo, como o iSubstring funciona Eu posso clicar aqui, ó E eu vou lembrar que ele recebe uma palavra E ele recebe um map E aí, ele vai verificar se é substring ou não Quem é essa palavra que ele recebe? Essa palavra que ele recebe é essa aqui que a gente quer comparar A grandona Não é a que a gente decompôs Porque a que a gente decompôs já está decomposta A gente quer comparar se Na grandona aparece A que a gente decompôs De forma sequencial Então, vamos fazer isso, né Poderia até criar uma variável aqui Ver Um let Fazer um let aqui E pegar o resultado disso Então Is Sub E aí, eu passo aqui O subsequence E eu, depois disso, faria um if E colocaria Eu vou fazer das duas formas E você vai ver que fica igual Então É subsequência O que é que eu vou passar aqui? Lembrando Eu tenho que passar na ordem certa Então ele recebe primeiro Uma palavra E depois um map A palavra é essa string String E o map Foi o map que eu acabei de criar Show Isso daqui vai tornar um booleano Então eu posso fazer aqui um if Is Sub Porque isso daqui vai ser um booleano Ou eu poderia ter botado isso daqui Tudo Aqui dentro Fica mais Compacto Botar desse jeito Mas eu vou seguir dessa forma, tá Só porque eu já comecei Se for Aí eu adiciono esse carinha Na lista de candidatos Então eu pego aqui, ó Lista candidatos As palavras candidatas, né Vou fazer um push E eu vou fazer um push Justamente em palavra Quando isso terminar, galera Quando isso daqui acabar Essa lista aqui vai estar preenchida Somente com as palavras Que cabem dentro de JavaScript Ou seja, somente com as palavras Que cabem dentro de string Porque pode vir várias palavras Nem todas vão caber Vascular, por exemplo, não cabe Então ele vai criar uma nova lista Essa lista candidatas Onde vascular não vai estar Ela não vai estar ali E a última coisa que a gente precisa fazer É nessas listas Das que são subsequência A gente vai pegar mais longa Usando a nossa funçãozinha Que a gente já criou Então eu já posso fazer Direto num return É a palavra mais longa Cadê? A palavra mais longa Dentro dessa lista candidatas Então, lista candidatas Desafiador Há uma chance de não funcionar De primeira Mas vamos ver Verifique se o argumento Dentro de mapString É a variável string Deixa eu ver Verifique se o argumento Dentro de mapString Ah, então eu troquei a lógica A string Ela vem aqui Então, né? Então eu posso até fazer Esse map do lado de fora Vamos lá Beleza Eu tinha confundido a lógica É que Eu estava Decompondo A palavra É a pequena E comparando com a grande E pelo que ele está dizendo aqui Pelo que eu entendi Você decompõe a grande E compara com a pequena Vamos ver se isso funciona mesmo Vou deletar essa linha Vou fazer aqui A mesma coisa Só que como eu vou Como vai ser a mesma decomposição Porque é a mesma palavra Que a palavra é grande Ela não muda Eu não estou comparando ela A cada elemento na lista, né? Então eu vou criar ela aqui fora Então eu vou chamar de map Mais uma vez E vou fazer aqui Um Map string E a string que eu vou passar É justamente String E aí Com esse map Que ele já está aqui Ao invés de comparar Com a própria string Que não faz sentido Eu comparo com palavra Só uma inversão na lógica Vamos ver se funciona Show Você resolveu uma pergunta desafiadora Da entrevista da Google O bruto desse vídeo, galera Já está com 47 minutos Eu imagino que você assistindo editado Talvez já esteja com uns 45 Mas é Isso foi um grande apanhado De tudo que a gente viu Nesses três cursos do Grasshopper Então se você consegue resolver Essa pergunta desafiadora Até gera um link aqui Que está quebrado Ô Google Vamos resolver Mas se você até Você consegue resolver isso daqui Pegando toda a lógica Que a gente conversou Segundo eles Você acertaria uma questão De uma entrevista da Google Eu imagino que seja uma questão desafiadora Então você acertaria as outras também Meu certificadozinho está aqui E é claro Ele abriu outras opções Mas Concluímos por aqui O nosso curso de introdução A entrevista com esses três módulos do Grasshopper Já dá para ver bem Bastante coisa Bastante do que é básico na programação E daí para frente Vocês conseguem ir fundo Com JavaScript Não esqueça da dica aqui De clicar F12 Já tem um console para testar Tudo rodando Não Naqueles lugares bonitinhos Do Grasshopper Sim Rodando código mesmo aqui E é claro Como de costume Não se esqueça de compartilhar esse vídeo E principalmente Compartilhar a playlist do Grasshopper Com alguém que está começando agora Que você acha que possa se interessar E é claro Se inscreve no canal Estamos quase chegando a 3 mil inscritos Então Esse canal vai voltar com tudo A partir dessa semana Acabou Vamos voltar Valendo E é claro Se você chegou até aqui Você sabe disso Conte para todo mundo Fale nos comentários Ah Estou feliz com a volta da DotCode Hashtag DotCode voltou Então bota aí Já falei para curtir Curte o vídeo E é claro Está aparecendo na tela Dois cards Para você continuar no Grasshopper No lado esquerdo da sua tela Que eu imagino que seja esse Você vai para a playlist Do Grasshopper E nesse lado aqui Você vai para o nosso próximo vídeo Beleza? Valeu E até a próxima